Olá, seja bem-vindo ao Citricultura, o programa que mostra os desafios, avanços e potencial de crescimento desse setor no país. Hoje nós vamos falar da mosca negra do cítrus e os danos que essa praga pode causar às lavouras. Participa conosco o Antônio Souza do Nascimento, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu já começo perguntando qual o status dessa praga no Brasil, como é que está a disseminação da mosca negra do cítrus? Boa tarde, Laísa. Boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado por estar aqui, pelo convite, representando a minha unidade da Embrapa, que é Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada na cidade de Cruz das Almas, na Bahia. Bem, mosca negra do cítrus é uma praga que nós não tínhamos no Brasil. Ela foi introduzida em 2001. O primeiro registro foi no estado do Pará, na cidade de Belém. Bem, como toda a praga introduzida, no início, nos primeiros anos, ela causa um dano muito grande, causa um estrago muito grande. Com o tempo, vai havendo um ajuste, né? Os inimigos naturais que ocorrem na natureza naturalmente, né? E ela se... a população é reduzida de forma natural, mas só que aí depende muito da maneira como o cítricultor maneja o seu pomar, como ele usa as técnicas. Ainda em algumas regiões do Brasil, principalmente em regiões como na Bahia, em regiões de pequenos produtores, essa praga ainda vem causando muitos danos. O dano que ela causa pode variar entre 20% e 80% na produção. Como ocorre? É uma praga que ela suga a ceia da planta, né? Ela excreta uma substância açucarada, que é como se fosse um... é o chão de ronadil. É um açúcar, né? É um meio de cultura aonde se desenvolve um fungo preto que funciona como uma película que cobre toda a folha da planta. Sendo assim, a planta não faz fotossíntese. E aí já começa a planta a perder vigor, tá? Daí que o dano varia de 20% até 80%. Tá? É bom que se... vou me referir... quando se fala em cítric, se fala em laranjas, limão, tangerinas e pomelos. Então, cítric abrange todos esses... esses tipos de fruta, né? Tudo dentro de cítric, do gênero cítric, né? E as plantas, as variedades mais atacadas são o limão e as tangerinas, tá bom? Então, além de cítric, a mosca negra dos cítric ocorre em várias outras fruteiras, como abacate, manga, banana, goiaba. Daí a dificuldade de alguns produtores produtores que alguns produtores têm em controlar a praga, porque é uma praga polífaga. Ela se alimenta de várias plantas, sendo o cítric a principal. Como se dá a disseminação? A disseminação é como o inseto se transporta de um lugar para outro, né? Ela se dá pelo vento, o adulto da mosca ela voa e o vento contribui para se disseminar e alcançar distâncias longas. E também pelo transporte de material vegetal, seja mudas de plantas, seja fruta. Então, a disseminação se dá pelo vento e pelo homem transportando material vegetal. Inclusive, Antônio, pelos relatos, a disseminação em outros estados foi justamente por conta do transporte da laranja, né? Que era comprada por indústrias e acabou disseminando essa praga para outros estados, além do Pará. Perfeito, perfeito. Então, essa disseminação, Laísa, se deu, Laísa, se deu principalmente por movimento de material, seja o fruto em si, seja plantas, mudas de cítric, né? Por mais que se esteja controle, é quase impossível evitar essa disseminação, esse transporte de material. E hoje são praticamente todos os estados do Brasil, conta ou não, tem esse problema com a mosca negra dos cítricos. Mas, mais na frente, eu vou informar que o problema não é tão grande como se fala. Há como se conviver muito bem com custos relativamente baixos. Bom, o ciclo de vida da praga, toda praga tem seu ciclo de vida, que é o tempo que ela demanda para alcançar, para fechar um ciclo, né? Esse ciclo de vida varia de dois meses, até dois meses, né? Dependendo isso da temperatura e umidade relativa do ar, tá? O ciclo de vida vai de dois a quatro meses. Tanto é que ela pode atingir, ela pode dar até de três a seis gerações por ano. Então, a cada ano, ela consegue produzir de três até seis gerações. Ou seja, durante todo o ano, praticamente, ocorre o problema da praga no corno. Antônio, e queria voltar um pouquinho na particularidade da Bahia, que também foi tema do estudo da Embrapa. Sim. Então, o estado da Bahia é o segundo produtor de ciclo no Brasil. Primeiro é São Paulo, mas o segundo produtor com uma distância muito grande. São Paulo produz praticamente 80% da laranja do país, né? Então, na Bahia ocorre, se produz ciclo em praticamente todos os municípios, todas as regiões, com destaque para o litoral norte da região da Bahia, o Recôncavo da Bahia, a região da Chapada Diamantina, extremo sul da Bahia. Particularmente no Recôncavo, que é a região onde a estrutura se implantou há mais de cinco décadas, é uma particularidade que nós temos no Recôncavo, pequenos produtores com mares muito próximos uns dos outros, produtores descapitalizados e com a existência técnica ainda muito precária. Então, esse é o quadro geral da agricultura do estado da Bahia. O médio e pequeno produtor convive muito bem com a tecnologia existente para controle da música negra. Nós temos tecnologia suficiente, temos orientação suficiente para controle da música negra do sítio. Tanto é que os médios e grandes produtores convivem sem grandes problemas e sem muitos custos também. Esse é o quadro do estado da Bahia. Certo. E aí, nos outros estados, quais seriam os que têm a maior incidência dessa praga, Antônio? Eu não tenho esse dado específico a isso, não tenho esse dado, mas eu diria que aqueles estados que têm produção em pequenas áreas, com mares uns próximos dos outros e com temperaturas que variam de 28 a 30 graus, em um dado relativo de 70 a 80%, eles têm esse tipo de problema. Eu dei foco no estado da Bahia porque isso eu conheço de perto e acompanho e faço alguma orientação quando me é possível. Então, os demais estados, a característica é essa, pequenos produtores, temperaturas mais altas, no caso, o Rio Grande do Sul, praticamente me ocorre no estado do sul do Brasil, a ocorrência é muito pouca por conta das condições climáticas, temperatura e umidade relativa. Isso é comum para todas as pragas. Certo. Que outras características dessa praga e da disseminação dela a gente pode destacar para os nossos produtores de citros ficarem em alerta, até para a prevenção dessa doença? Muito bem. Essa é uma boa pergunta porque a moscadiga dos citros é muito atacada, existem vários inimigos naturais, outros insetos, nós chamamos de insetos benéficos, insetos e fungos, que fazem o controle biológico natural. Ou seja, se o produtor maneja o pomado de forma, digamos, razoável, os próprios inimigos naturais fazem um controle bastante eficiente, não havendo necessidade de controle químico. Mas o controle químico no controle da mosca negra exige muita cautela e conhecimento. Porque quando se abusa de químicos, de água tóxica, normalmente ocorre desequilíbrio biológico, porque os inimigos naturais são mais suscetíveis ao inseticida. Então você, praticamente, você reduz ou até baixa a população dos inimigos naturais e a população da praga, da mosca negra, aumenta. Então esse é um aspecto interessante. Sua pergunta foi muito boa porque nos deu a oportunidade de levantar esse aspecto. O controle biológico natural, que é aquele que está, o nome está dizendo, na natureza, né, é o responsável por uma grande redução da população da praga. Então há que se ter muito cuidado, boa informação técnica para não desequilibrar o meio ambiente do pomado. Nós chamamos de agroecossistema. Essa é uma informação muito importante. Depois eu quero falar, Paísa, a respeito de um projeto que já está aprovado pelo Governo do Estado da Bahia, que é um projeto para instalar uma biofábrica para produzir duas ou três espécies de inimigos naturais para liberar em campo. Esse projeto está aprovado já tem cerca de dois ou três anos. Nós estamos aguardando só a liberação dos recursos. Já foi treinado pessoal, inclusive, no estado do Pará. O estado do Pará, na Universidade Federal do Pará, é onde você tem o maior conhecimento a esse respeito. O primeiro é o professor Wilson, o professor Wilson Maia, né? Ele é professor da Federal do Pará e é consultor desse projeto no estado da Bahia. Então está tudo muito bem montado, tudo engatilhado para que esse projeto saia do papel. Temos consultor, temos técnicos da SEA de Bahia que já foram ao Pará entrar em contato com a problemática, né? Conhecer uma pequena biofábrica que o professor Wilson Maia possui lá para repetir isso, multiplicar isso na Bahia. Então, do ponto de vista técnico, nós estamos todos muito bem já preparados, digamos assim, para dar foco no controle biológico. Certo. Como funcionaria, na prática, essa biofábrica para o produtor rural ter acesso, né? Seriam os inimigos da mosca do Citrus? E aí, como funcionaria o dia a dia dessa biofábrica vinculada aos produtores ali da região? Muito bem. Como está no projeto, que nós temos experiência também com outra biofábrica, no caso, para a mosca das frutas, tá? Como funcionaria? É um laboratório mais amplo, digamos assim, em escala semi-industrial, se produz os inimigos naturais que são chamados bicho lixeiro, que é o crisopídio, né? É um tipo de inseto que já é criado, já tem tecnologia, já se tem know-how para criar esses inimigos naturais. Isso aqui é criado em condições controladas de temperatura, de imidade relativa, se produz em uma escala, digamos assim, semi-industrial. E esse material biológico, esses inimigos, são duas ou três espécies que estão contempladas para o projeto. São levados a campo para liberação. Se liberam e eles se multiplicam na natureza, se multiplicam em condições de tomar isso, principalmente com pequenos produtores de preferência, né? E que haja também um acompanhamento técnico. O que é esse acompanhamento técnico? É fazer o monitoramento da praga, né? Para saber quais são os meios que a procuração está aumentando, tá? Nesse momento aí, se liberam os inimigos naturais. Isso é uma liberação inundativa. Você libera em grandes quantidades. Para esse inimigo natural se estabelecer, controlando a praga, sem o uso de inseticida. Essa, de modo geral, é como se faz em controle biológico. Em biofábricas que produz o produto, o que é o produto? O produto é um inseto em quantidades suficientes para serem liberados nos comandes. Certo. Antônio, há algum tipo de consórcio que pode ser feito com plantas também para tentar frear essa praga? Sim, o consórcio é sempre bem-vindo. O que é o consórcio, para quem não sabe? O consórcio é você consorciar os citros, que é a cultura principal, com outras culturas. Pode ser culturas alimentares, como milho, feijão, né? E outras fruteiras de Porto e Baixo, que não... Maracujá, né? Abacaxi, que não competem em área com os citros. Porque no momento que você faz o consórcio, você diversifica o meio. Você tem uma diversidade de plantas, diversidade de organismos, que isso aí é muito bom, muito próprio para se reduzir o uso de agrotóxicos. Isso para o pequeno produtor, o pequeno e médio produtor já se faz. Já se faz de forma bem, 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 digamos assim, consciente e com propriedade, com conhecimento. Certo. Agora, em relação aos químicos, você já explicou que o uso de alternativas biológicas seria até mais eficaz, né? Agora, que alternativa química o produtor ainda tem para lidar com essa praga? Então, no controle químico se tem os produtos chamados seletivos. São moléculas que controlam a praga e são mais seletivos, não prejudica tanto o inimigo natural. Então, esses produtos são, claro, preferidos para serem usados. Inclusive, existe o óleo mineral, que é produzido a partir de petróleo, né? Que é um produto inócuo, não tem nenhum impacto nos inimigos naturais. Ele funciona muito bem para limpar, para lavar aquela película preta que eu falei, que recobre as folhas da planta e impedindo que a planta respire. Então, o uso de óleo mineral também é muito importante e muito utilizado para se amenizar o problema da cobertura das folhas da planta por esse fundo. Eu acho que é uma fumagina, a população é chamada de fumagina. Por outro lado, existem também alternativas para o produto químico, para as moléculas químicas, como produtos à base de nin, uma planta, né? Se consegue isso no comércio, também pode ser feito em nível de pomar, em nível de pequeno e médio produtor. E vários outros produtos que são alternativos à molécula química. Existe um número muito grande de manipuleira de mandioca, calda de fumo que são... Existem produtos que já foi testado muito bem, funcionou muito bem, nós chamamos de calda saponificada. O que é a calda saponificada? É uma mistura de álcool etílico, álcool de bomba, álcool do poço brasileiro. Soda cáustica e óleo, óleo de soja, por exemplo. Então, existe uma técnica para se misturar isso e produz uma calda saponificada, que é o sabão. Vai a gordura, vindo do óleo, né? Vai a soda cáustica, que faz a reação química e se faça essa calda. E o álcool, chamamos isso de calda saponificada. O pequeno produtor pode fazer isso na sua propriedade. Funciona muito bem no controle da busca negra. Então, as alternativas são muitas. As alternativas ao controle químico com moléculas químicas, principalmente aquelas que são muito de espectro, de ação muito alto. Certo. Antônio, e nessa tentativa de frear a praga, quais são os erros comuns que os produtores cometem pelas pesquisas que vocês fizeram, pelos relatos que vocês receberam? Quais seriam os principais erros cometidos ali para tentar frear a mosca negra do cítrus? Eu diria que o sucesso que o produtor, o pequeno produtor, se prejudica, é principalmente a orientação técnica, a assistência técnica. Porque o produtor, na maioria das vezes, tem um nível de conhecimento, de escolaridade baixa. Ele acredita, às vezes, muito mais no produto químico comprado na prateleira do comércio do que nessas outras técnicas. Então, respondendo a sua pergunta, Raísa, a questão toda é assistência técnica. Assistência técnica e extensão rural que, a cada dia, no país como um todo, se torna mais precária. Preciso te dizer isso porque é um problema sério no país inteiro. E aí, Antônio, quais são os desafios que vocês têm enfrentado para continuar essas pesquisas e levar esse conhecimento para o produtor rural de cítrus? Seria através de associação e cooperativas de treinamento. Porque, na Embrapa, nós promovemos cursos, treinamentos. Só que a Embrapa é uma empresa de pesquisa, não é uma empresa de extensão rural. E a sobrecarga da Embrapa, em termos de demanda de pesquisa, é muito grande. A Embrapa, por exemplo, o nosso centro é um centro nacional de pesquisa em mandioca e fruticultura. E que tem os tentáculos em todas as regiões do museu. Então, nós trabalhamos com projetos associados com os estados para desenvolver pesquisa. Desenvolver pesquisa e aplicar. Só que o problema, a moscavenega dos cítrus, já é um problema que não depende tanto, não depende mais de pesquisa em si. Já temos conhecimentos suficientes para fazer o manejo da praga sem, digamos assim, investir em pesquisa. Agora, nós temos que investir em desenvolvimento e assistência técnica. Que é uma questão de estado. Não estou falando de governo, de estado. Certo. E quando se fala da mosca negra dos cítrus, quais são as dúvidas que vocês mais verificam no meio rural? Quais são os principais questionamentos dos produtores? É desconhecimento. Por tudo que eu já falei, o Dr. Rural desconhece muitas coisas. Inclusive, eles têm alguma assistência técnica que levam a insucesso e até prejuízo maior. Recomendando produtos que muitas vezes não são indicados para aquele problema. Isso é muito comum se ver no campo. Além da falta de assistência técnica por conta do estado, a questão de recomendações que não são as melhores. Antônio, e ainda na parte técnica dessa doença, o que a gente pode deixar de alerta para os produtores rurais que estão assistindo sobre como identificar ainda e combater a praga? O alerta, o reconhecimento da praga, da planta, ela, quando você, inclusive, a distância, você pode passar numa estrada a distância, você vê já as plantas com aspecto geral ennegrecidos, cobertos por aquele fogo que eu falei há pouco instante atrás. Então, você identifica rapidamente uma planta que já está afetada pela mosca negra dos cítricos ou por outro inseto que produz, que excreta aquela substância que desenvolve, que é responsável pelo uso daquele fungo que recobre as plantas. Então, facilmente se reconhece. Ao chegar junto da planta, você vê na face inferior da folha a postura da fêmea. A fêmea põe os ovos em espiral. São ovos que você vê a olho nu em espiral. Desses ovos desenvolvem as larvas ou as ninfas, né? E depois o adulto. O adulto voa, o adulto é disseminado a grandes distancias pelo vento, certo? Então, esse é o momento do produtor, do cítricotor, já identificar que está começando que já existe infestação da mosca negra no tomate. Esses são os sintomas, né? Fácil de ser identificado. E, normalmente, o produtor, quando vê isso, já está no estado muito grande de infestação, de disseminação dentro do tomate. E, repetindo, o controle químico só deve ser usado em populações muito altas. Porque o controle químico é invasivo, é prejudicial, até certo ponto. É uma necessidade, é bem que se diga, é necessidade. Mas quando a população está muito alta. É o manejo integrado. Manejo integrado de uma praga. E é bem que se diga também que um pomado deve estar sempre bem cuidado do ponto de vista de manejo de plantas da linha, do ponto de vista de adubação e, principalmente, de calagem. O que é calagem? Se usa calcário, do pomado, do solo, né? Para reduzir a acidez do solo. Ou seja, uma planta para vegetar bem, ela precisa estar nas condições ideais em termos de nutrição e manejo em geral. Então, o grande problema do pequeno produtor, como eu falei, descapitalizado e ser a assistência técnica adequada, é um conjunto de fatores, né? Que leva a problemas, principalmente, de praga e doença. Uma planta bem nutrida, com solo com pH adequado, ela resiste muito mais ao ataque de pragas e doenças. É o que se chama de manejo integrado de pragas. Mas que antes de manejar pragas, você já tem que ter anteriormente um bom acompanhamento das condições nutricionais da planta. Agricultura, fruticultura, principalmente, é uma atividade para profissional, não é para aventureiro. Eu digo sempre isso nas minhas aulas, né? E quando encontro o ambiente adequado. Aliás, qualquer atividade, né? Principalmente nos tempos de agora, a madô não vai, principalmente, em agricultura ou fruticultura. É uma atividade que existe muito conhecimento e estamos produzindo fruta, né? Um alimento nobre. E esses frutos que tiveram aí um contato com essa praga, eles precisam ser descartados? Eles causam algum tipo de dano ao consumo humano? Não, não precisa ser descartado porque ele pode ser lavado, né? Pode passar naquela maca do peck house, naquela embalagem. Lavado também em condições domésticas. Não causa nenhum dano à saúde humana. Entretanto, ela fica com um aspecto muito, muito feio. Machado, preto, né? E, por outro lado, o ataque da mosca negra prejudica muito a planta. Porque ela fica debilitada. Um comar que tem mosca negra durante 3, 4, 5 anos, ele vai defiando, defiando e a produção reduz. Reduz o tamanho de fruto. O fruto fica sem sabor. Fica, como se diz, fica aguado. Fica sem sabor de laranja. Então, prejuízo é muito grande. Como eu falei, ele varia entre 20% a 80% do prejuízo. Nesses aspectos todos. Perda de sabor, redução do tamanho de fruto, até queda de fruto. E a planta fica debilitada porque ela não faz fotossíntese. Por estar recoberta por esse fundo preto, que é como se você cobrisse uma planta com plástico preto. A planta não respira, a planta não respira e nem faz fotossíntese. O alimento da planta vem da folha que está fazendo fotossíntese. A grande marca da planta é a fotossíntese. Certo. Antônio Souza do Nascimento, pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Olha, muito obrigada pelas informações que você trouxe para a nossa audiência, pelo alerta. A gente acompanha também a questão da biofábrica lá na Bahia e volte sempre para tratar tanto desse assunto como novidades no combate a outras pragas. Obrigada. Eu que agradeço e fico sempre à disposição. E a você que nos assistiu, obrigada pela sua audiência. Aproveite para seguir a gente lá nas redes sociais, arroba AgroMaisTV. Se você quiser assistir esse ou outros programas aqui do AgroMais, acesse o YouTube, youtube.com.br AgroMaisTV é o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho